Bom dia pra quem tá chegando agora. Hoje eu vou mostrar aqui como fazer uma máscara anatômica com três camadas, duas de tricolinha e uma de seda. Vou mostrar aqui, só vou esperar um pouquinho pras meninas começarem a chegar. Mas eu vou ensinar a fazer o molde da máscara anatômica no tamanho adulto padrão. Vou utilizar aqui, olha, a seda, que na verdade esse é um recorte do vestido que eu tinha, que eu fiz uma blusa e aqui um tricolinha, duas camadas. Bom dia pra quem tá chegando aí agora, tudo bem com vocês? Bom dia, Nedina, tudo bem? Como que tá a transmissão aí? Tá dando pra me ver direitinho hoje? Bom dia, gente. Ontem à noite fui começar a live, mas não deu pro pessoal me ver direito aí eu acabei gravando. Bom dia, Mari News, bom dia, Selma. Um beijo pra todas vocês, meninas. Hoje, o que nós vamos fazer aqui? Bom dia, Jaci. Ai, gente, que tanta gente chegando. Bom dia, Marinesa, Nadine. Nossa, que tanta gente. Rosana. Que legal, bom dia. Eu tenho que chegar bem pertinho, gente, senão eu não enxergo. Olha que tanto de gente. Adriana, Helena, Érica, bom dia. Deixa eu ver. Giovânia, bom dia. Bom dia, meninas, pra quem tá chegando aqui agora, eu vou mostrar aqui, ó. Eu tô com uma blusa, essa é de seda, era um vestido. Vou mostrar aqui pra vocês. Hoje eu tô um pouquinho mais arrumadinha porque eu vou sair pra fazer entrega daqui a pouco. Então, aqui, ó. Era um vestido. Eu cortei e fiz uma blusa, né? Que a gente reaproveita tudo, né, gente? E eu guardei o tecido dela. O restante eu guardei. Então, o que que eu vou fazer aqui hoje? Eu vou fazer uma máscara anatômica com três camadas. Vão ser duas camadas de tricoline. Nesse aqui, ó, nesse roxinho. Não sei como que tá aparecendo aí no vídeo pra vocês, tá dando pra ver, mas ele é meio roxeado. Que era o mais próximo que eu tinha, ó. Aqui. E vou fazer com uma camada de seda. Vocês vão ver que dá pra vocês aproveitarem tudo. Dá pra fazer composições maravilhosas. Assim, a gente tem que usar máscara, né, gente? Não tem jeito. Essa é a nossa realidade hoje em dia. Então, vamos fazer esse negócio ficar mais ou menos bonitinho, né? Eu vou ensinar a fazer o molde aqui desde o início. Pra quem ainda tem alguma dúvida, vai acabar de tirar todas as dúvidas agora. Eu vou fazer no molde, assim, no tamanho adulto padrão. Que é o tamanho que dá pra maioria das pessoas, tá? Que é o que você vai fazer no seu ateliê. Então, se você tiver aí eu com papel e lápis na mão, já vai fazendo, me acompanhando. Que eu faço devagar, dá pra todo mundo pegar. Você vai usar um quadrado de 27 por 27, tá? Vou mostrar aqui pra vocês desde o início. Meninas, vamos curtir o vídeo. Tô vendo aí, ó. Tem mais de 40 meninas aí assistindo. Vamos curtir bastante, compartilhar pra chegar em mais gente. Porque tem gente que o YouTube não tá notificando. Ó, bom dia, Dejane. Juína, Mato Grosso. Seja muito bem-vinda. Um abraço também pra todas as minhas conterrâneas. Tem muita gente aqui de Belo Horizonte assistindo também. Isso é muito bom, gente. Que, ó, pra quem não viu, ontem eu ensinei a fazer aqui, ó, de três jeitos diferentes. Essa bolsinha, porta-moedas. Vou deixar o link dela depois, assim que acabar o vídeo. Que eu ensinei a fazer ela com a alcinha também. Que é pra quem gosta das miniaturas. Eu sou apaixonada com miniatura de bolsa. Vamos fazer. Fiz essa daqui. Essa. E essa durante o vídeo. A gente fez três bolsinhas de três formas diferentes, tá? Então, quem ainda não viu, vem ver. Bom dia, Leia. Keila, bom dia. Bom dia, Maria. Então, vamos começar, meninas. Que eu vou deixar aqui do ladinho. Pra ela não atrapalhar essas bolsinhas. O que é que eu vou fazer? Vamos começar com o molde. A gente vai precisar de um quadrado de 27 por 27. Pra fazer esse molde, tá? Que, ó, pra quem chegou aí depois. É... Eu vou fazer uma máscara combinando com a minha blusa. Na verdade, é o restante do tecido da minha blusa. Né? Porque esse aqui era um vestido. Cortei, fiz uma blusa. E como hoje eu tenho entrega pra fazer, tem que ir mais arrumadinha, né? Tem que entregar meus produtos aqui. Pra quem me acompanha mais tempo, sabe que eu trabalho com acessórios de bebê. Né? Que a gente fabrica acessórios pra bebê. Então, eu faço entregas. Quando é aqui em Belo Horizonte, eu também faço algumas entregas. Então, vamos lá. Aí, eu quero ir com a máscara combinando, né? A blusa é de seda, mas não dava pra eu fazer uma máscara de seda, né? Que não vai me proteger em nada. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer três camadas. Bom dia, Ana. Eu vou fazer duas de tricoline, né? Tradicional. E uma de seda, por cima. Então, vamos lá. Vai pegar um quadrado de 27 por 27. Vai dobrar ele aqui ao meio, fazendo um triângulo. Que eu vou dobrar e vou ir mostrando, tá? A imagem tá um pouco embaçada. Ixi! Se começar a ficar muito embaçada, gente... Vai ser difícil porque... Porque aqui não tem outra internet agora. Meu plano de dados acabou. Eu só tô no Wi-Fi. Fica muito embaçado. Vou ter que transmitir a... Encerrar a live e... Gravar e postar depois, tá? A Nádia... Beijo, Belém do Pará. Beijo pra você também. Aqui, ó. Dobrei ao meio. Ficou desse jeito. Agora, eu vou dobrar o meio novamente. Aqui, ó. Ficou assim. Agora, eu vou dobrar o meio de novo. Fazer um outro triângulo menor. Aqui, ó. Ficou desse jeito. Tava assim, ó. Quadrado. Dobrei, fiz um triângulo. Depois, fiz outro triângulo. Ficou dessa forma. Agora, eu vou medir de baixo pra cima. Daqui pra cá, treze centímetros e meio. Tá? Eu vou levantar e vou medir assim pra dar pra vocês verem. Melhor, aqui, ó. Treze centímetros e meio. De um lado. E treze centímetros e meio do outro. Aqui, ó. Com a marca aqui e aqui. Tá dando pra vocês verem? Melhorou? Aqui, ó. Ficou dessa forma aqui, ó. Treze centímetros e meio de um lado. Treze centímetros e meio do outro. Começando aqui de baixo pra cima. Aí, eu fiz a marcação aqui com o lápis. Certo? Agora, eu vou medir dois centímetros de baixo pra cima. Aqui, ó. Dois centímetros aqui. Vai dar aqui do lado. E dois centímetros de baixo pra cima. Aqui. Vai dar aqui do outro lado. Aqui, ó. Fiz a marcaçãozinha. Agora, eu vou riscar com a régua. Ligando esses dois pontinhos. Ficou desse jeito. Vou marcar o meio desse daqui, ó. Como eu tô fazendo aqui no papel, vou marcar aqui e já vai ficar marcado. Se você estivesse fazendo o tecido, era só você fazer uma marcaçãozinha aqui no tecido. Então, ficou a marca. O que que eu vou fazer? Agora, eu vou fazer um arredondado. Ligando desse ponto aqui que a gente marcou os treze centímetros. Até o centro aqui e daqui até o centro. Eu vou riscar e vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Ficou desse jeito. Tá dando pra ver aí direitinho? Deu? Aqui, ó. Risquei aqui embaixo. Risquei aqui em cima. Agora, eu vou marcar o meio daqui até aqui. Tanto faz qualquer lado. Esse lado ou esse lado, tá? Eu vou encontrar essa marcação do lápis aqui com essa e achar o meio. Ó, eu encontrei aqui, tá? A marca do lápis desse lado e aqui desse lado. Os dois estão encontrando e aqui eu achei o meio. A metade. Nessa metade aqui, ó. Eu fiz, ficou vincadinha. Eu vou marcar um centímetro e meio pra cima. Aqui, ó. Deu aqui. Agora, eu vou fazer um arredondado daqui, passando pra cima e daqui pra cá. Tá bom? Daqui a pouquinho eu repito tudo rapidinho aqui desde o início, então, pra quem perdeu. Aqui ficou a máscara. Esse é o molde da nossa máscara, tá? Pra quem chegou aí agora, a gente tá fazendo a máscara anatômica. Deixa eu pegar aqui. Pegaram aqui. Vocês viram, né, gente? A aula dessa bolsinha. Todo mundo já assistiu aí. Eu espero. Aqui, ó. Essa é a minha. A gente tá fazendo o molde dessa máscara aqui, ó. Essa anatômica que fica bem certinha no rosto. Aqui, olha. Ela fica desse jeito, tá? Fica coladinha no rosto, mas ela é muito confortável. Pra mim, ela é mais confortável do que a máscara 3D. Eu gostei bastante. Então, o que que eu fiz, gente? Eu peguei um quadrado. Repetindo aqui rapidinho pra quem chegou depois. Peguei um quadrado de 27 por 27. Dobrei ao meio. Mas essa aula vai ficar gravada, tá, meninas? Dobrei ao meio. Fiz um triângulo. Dobrei ao meio de novo. Fiz outro triângulo. Eu medi de baixo pra cima. Aqui, ó. Daqui do fundinho do triângulo. De baixo pra cima, 13 centímetros e meio. Marquei. Dei um tracinho. De baixo pra cima, 13 centímetros e meio do outro lado. Marquei um tracinho também. Dobrei aqui ao meio. Achei o meio. E arredondei. Ligando daqui do cantinho até a parte de cima. E daqui do cantinho até a parte de cima também. Vim a mão livre com o lápis mesmo. De baixo pra cima, que eu marquei dois centímetros de um lado. Dois centímetros do outro. Eu vim com a régua e risquei essa parte. Aí, depois, o que que eu fiz? Peguei daqui desse lápis marcado aqui até aqui. Marquei a metade. Nessa metade, eu subi um centímetro e meio. E fiz o arredondado. Pronto. Pronto o nosso molde. Tá? Agora, o que que eu vou? Agora, eu vou recortar ele aqui. Agora, é só recortar na parte que a gente marcou. Aí, você já vai ter seu molde. Pra você aproveitar aí e fazer um monte de coisa. É bom que vocês vão ver como que eu faço quando o tecido não tá... Não dá um quadrado inteiro. De vinte e sete por vinte e sete. Bom dia, Maria Júlia! Não pegou o começo? Mas o vídeo vai ficar gravado aqui. Mas eu vou começar a fazer a máscara agora. Tá? Então, você não perdeu muita coisa não. Só perdeu como que eu fiz o molde. Mas ele vai ficar gravadinho. Aqui tá o molde, gente. Esse é o nosso molde. Fica igual uma borboletinha. Desse jeito. Tá? O que que a gente vai precisar? Se a gente estivesse cortando direto no tecido. Porque, às vezes, eu faço ele aqui direto no tecido. Você só corta um quadrado de vinte e sete por vinte e sete. E faz essas marcações que eu fiz. Que já vai sair as duas camadas da máscara prontinho pra costurar. Mas como aqui eu vou fazer três camadas. Vão ser duas de tricoline e uma de seda. Vai ser um pouquinho diferente. Vocês vão ver aqui, ó. Tá? A seda tá comprida. Mas ela não dá vinte e sete por vinte e sete. Então, eu vou cortar ele na tira. É o que eu falei com vocês outro dia. Se você tiver um retalho e não der vinte e sete. Você faz seu molde no papel. Corta. Arreda o molde. E faz outro. Tá? Vou deixar ele aqui. Que esse daqui vai ser por último. Na seda. Eu vou cortar nesse daqui, ó. Nesse tricoline. Esse daqui, gente. Não sei se vocês já viram que tem o tricoline que é mais acetinado. Tem tipo um brilhozinho. Vocês já viram? Esse aqui é desse. Que é acetinado. O tricoline é acetinado. Ele tem um brilho. Um leve brilhozinho. Tá? Aí eu vou cortar. Igual eu falei com vocês. Ele não dá vinte e sete. Né? De largura. Aqui, ó. Vai faltar. Então, eu vou cortar nele de comprido. Vou cortar os dois aqui. Então, eu vou dobrar. E cortar aqui. Se vocês forem fazer igual eu tô fazendo aqui. Num tecido que é muito maleável. Igual esse daqui. Bom dia, Maíra. Gilane, você não conseguiu entender a parte da borboletinha? Eu fiz as marcações, né? Aqui era o triângulo. E depois que eu cortei, o molde aberto fica dessa forma. Fica igual uma borboleta. Depois, depois você pega o papel aí e vai tentando. Você vai conseguir. Qualquer coisa, gente. Aqui na descrição do vídeo, tem o meu link do Telegram. Do grupo. Eu fiz... Ontem eu fiz um grupo do Telegram. Porque as meninas pediram na live de ontem. E elas falaram... Ai, Rosa, faz um grupo do Telegram pra gente. Aí, então, eu fiz. Tá? Ainda não tem quase... Não tem nada lá. Mas, assim, vocês podem me chamar. Que eu tiro dúvidas lá também. Que é mais fácil. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Se uma dúvida básica, eu tiro aqui durante o vídeo. Mas se alguém ainda assim tiver alguma dificuldade, me chama lá no grupo. Que a gente... Que eu converso com vocês lá. Eu faço algum videozinho de perto. E explico direitinho. As medidas. Aqui, ó. É o quadrado de 27 por 27. Aqui eu não vou conseguir te mostrar de novo. Porque eu já cortei, né? Tá tudo cortado. Então, vai ser difícil. Que é o 27 por 27. Marquei de baixo pra cima 13,5. De baixo pra cima 13,5. Que depois que eu fiz o triângulo, duas vezes. Aí, aqui, ó. Dois centímetros pra cá. Dois centímetros pra cá. A Dina, ó. É a melhor máscara. Boa, né, Dina? Ela é muito boa. Desses dois centímetros até esses três centímetros, eu marquei o meio. Eu marquei a metade dele. E subi um centímetro e meio. Fiz o arredondado. Tá bom? Mas me chama lá no Telegram. Porque lá eu tiro suas dúvidas direitinho. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode me chamar lá. Se você ainda não conseguir fazer, você me chama que eu te ajudo. Porque eu dobrei meu tecido aqui ao meio e vou cortar. Eu já vou cortar duas de uma vez. Assim, ó. Os dois lados, né? Vou posicionar aqui direitinho. Isso aqui, gente, com o molde desse jeito, também é bom pra fazê-la dupla fácil. Porque dá pra você aproveitar todos os seus tecidos que você tem aí no seu ateliê. Ontem à noite, eu ia fazer a transmissão mais ao vivo, mas a minha internet não tava legal. Então, eu gravei o vídeo e postei. Tá? Então, coloquei o molde aqui. E agora eu vou recortar em volta dele todo. Gente, eu não sou boa no Telegram. Pra falar a verdade, eu não sei mexer muito nesse aplicativo, tá? Eu tava acostumada com o WhatsApp. O Telegram é novo pra mim. Então, eu vou postando as coisas lá conforme tiverem dúvidas. Vocês vão me mandando as fotos de tudo que vocês fizerem lá. Aqui, a partir dos vídeos, vocês me mandem as fotos lá. Aí, ó, Juliana, também não tem... Eu também não tinha, eu tive que baixar no meu celular. Eu também não tinha Telegram, não. Só tinha o WhatsApp. Não tinha isso, não. Eu baixei no meu celular. Já participa, então. Já baixa aí no seu celular e já participa. Eu deixei no canal da Rosa. No grupo, no Telegram. É um grupo público. Aqui, ó, cortei. Ficou dessa forma. Como eu vou fazê-la pra usar dos dois lados? A Cássia, minha amiga. Bom dia, Cássia. A Marineuza. Será de mim? Nem sei o que é Telegram. Eu sabia o que que era. Só não tinha muito costume. Só não tinha muita intimidade com o aplicativo. É igual o WhatsApp. Só que eu sei que ele cabe mais coisa. Ah, no WhatsApp, meu celular não aguenta, gente. Meu celular não aguenta só porque... Aliás, eu que não aguento. Porque ele toca o dia inteiro de trabalho. Porque meu trabalho, assim, 90% dos meus pedidos são pelo WhatsApp. E eu não ia dar conta de cuidar das duas coisas ao mesmo tempo. Aí, Marineuza, eu também até então era do WhatsApp, Marineuza. Aqui, ó. Vou mostrar aqui de pertinho pra vocês. Esse tecido, ele tem o lado avesso e o lado direito. Vou fazer pelo lado direito. O meu tricoline aqui também tem esse lado que é mais brilhoso, que é o direito. E esse mais fosco, que é o avesso. Eu quero fazer essa máscara pra usar dos dois lados. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, olha. Vou pregar. Eu não vou cortar nesse daqui, não. Se eu for cortar nele pra pregar no tricoline, eu vou passar o maior aperto pra costurar ele aqui certinho. Então, eu vou sobrepor e costurar um em cima do outro. Vou colocar aqui, ó, a parte brilhosa. Pra cima. Por cima dele aqui. Vou posicionar ele aqui pra costurar. Vou mostrar pra vocês, já, já. Só posicionar ele aqui direitinho. E vocês vão entender. Minha mesa, ela tá abaixando. Tem que chamar alguém pra poder arrumar isso aqui pra mim. O parafuso dela não tá muito legal, não. Então, eu vou alfinetar aqui e vou mostrar pra vocês, tá? Ah, Maíra, você acredita que depois que eu encerrei a live outro dia, que eu lembrei, eu falei, meu Deus do céu, me pedi pra ver o ferro e eu não mostrei. Falei demais, esqueci. Vou mostrar. Vou alfinetar aqui e vou mostrar. Muito obrigado. Alfinetar aqui, né, gente? Porque parece que tem vida própria. Ele sai mexendo, sai andando pra lá e pra cá. Então, se a gente não deixar ele bem estabilizado, bem alfinetado, é uma luta pra costurar. Vou alfinetar ele bem. Deixei bem alfinetadinho aqui. Delvani, eu fiz, Delvani! Eu fiz o canal no Telegram, fiz sim, já fiz. O link pra entrar nele tá aqui na descrição do vídeo. Tá aí na descrição do vídeo. Pode entrar lá. Eu fiz ontem, de tarde. Aqui, meninas, ficou desse jeito. Todo alfinetado. Agora, eu vou costurar ele todo. Vou só pegar o ferro, deixar aqui do lado, pra eu não esquecer e mostrar aí no final do vídeo. Vou deixar ele aqui. Esse aqui, ó. Mairo, me lembra no final do vídeo, pra eu mostrar, tá? Você me lembra que eu mostro. Vou deixar ele aqui do ladinho, aqui, ó. Pra eu não esquecer. Bom dia, Francisca. Que se... Que se não, eu vou começar a falar dele aqui. Depois, quem vem assistir o vídeo, briga. Xinga até nos comentários. Fala que eu falo demais de uma coisa que não tem nada a ver durante o vídeo. E o que é importante mesmo, fica pra depois. Ah, Thalita de Montes Claros. Bom dia, Thalita, minha amiga. Também me manda as fotos todo dia. Amém, auxiliador. Deus te abençoe também. Aqui, ó. Estabilizei ele aqui, cheio de alfinete. Agora, eu vou passar uma costurinha em volta dele todo. Bem na beiradinha. Só mesmo pra pregar um tecido no outro, pra depois eu recortar. Eu não recortei ele junto, pra pregar assim. Porque se não, esse tecido, ele é muito maleável, gente. Ele é muito fininho. Rosana, não acertou o molde? Rosana, me chama lá no Telegram também, que eu vou te ajudar. Vou fazer um vídeo com as meninas lá do Telegram, só fazendo um molde. Beleza? Ensinando vocês. Porque isso aqui escorrega demais. Então, se eu fosse recortar ele igual eu fiz a com lese. Acho que vocês viram, né? Que eu fiz a com lese ontem. Que foram duas camadas de tricolina e uma camada de lese. Então, assim, ela dá pra eu recortar, fazer os recortes dela e pregar junto. Que ele não fica escorregando. Agora, isso aqui não dá, gente. Se você for fazer com uma camada de cetim por fora, de seda, não dá pra fazer desse jeito, tá? Assim, sem pregar um no outro pra depois recortar. Porque ele escorrega muito, ele acaba cedendo. E quando você vai ver, o molde não bate. Vai por mim. Vou costurar ele aqui e vou mostrar pra vocês. Vou virar aqui um pouquinho pra dar pra vocês verem. Deixa eu levantar assim, ó. Vai dar pra ver melhor, né? Vocês não vão ver meu rosto não, mas vão ver o que eu tô fazendo. Deixa eu ver aqui alguma coisa pra eu colocar aqui. Que eu gravo do celular, né, gente? Gente, então, tem coisa, tem hora, não dá pra eu ver direito, não enxergo direito. Pode chegar pra trás. Deixa eu ver se vai dar pra ver eu costurando. Ainda não tá dando pra ver. Vou colocar alguma coisa. Gente, vocês viram que agora tá dando pra eu me escutar melhor? Finalmente, eu comprei o microfone. Depois de muita gente reclamar que não me ouvia direito, agora tem o microfone aqui no celular. Agora vai dar pra ver costurando, tá? Depois eu vou mostrar ela no rosto. Vou passar uma costurinha em volta dela toda. Tirar meu tecido aqui, a sobra do meu tecido que ainda dá mais máscara aqui. Deixar a tesoura separada. Vou costurar. Tirar isso daqui. Agora eu não vou usar régua nem lápis. Bom dia, Rose! Só ajeitar aqui minha bobina. Sem querer eu pisei aqui, enquanto eu tava fazendo o molde, eu pisei e minha agulha baixou. Aí ela deu um ponto, sem nada aqui, aí embola a linha lá embaixo. Agora eu vou costurar aqui em volta. Daqui a pouquinho eu vou mostrar como que vai ficar, tá, gente? Pra quem chegou aí agora, a gente tá fazendo a máscara anatômica com duas camadas de tricoline e uma de seda. Aqui eu tô combinando a seda, porque é o resto de um tecido meu. Ó, chegando mais gente. Bom dia, meninas! Que é o restante de um tecido meu aqui, do meu vestido, que virou uma blusa. Ó, a Vânia acabou de chegar lá no Telegram. Bom dia! Ah, eu não sei fazer sapatinho de bebê, não. Sapatinho de bebê eu não sei fazer. O que eu faço de acessório pra bebê, gente? É capa de bebê conforto, de carrinho, ninho, redutor, almofada de amamentação. Então, é isso que eu faço. Aqui que minha linha embolou. Eu dei uma repuxada. E não pode repuxar. Pera aí. Porque a linha tem que tá bem solta pra costurar a nascida, gente. O ponto tem que tá soltinho, senão ele agarra, não dá certo. Só colocar aqui de novo. Quem tá preso aqui? Pera aí, gente. Aqui eu já estou arrumando. Deixa eu ver se agora vai. Agora foi. Porque tava presa a linha aqui. Falei, vou fazer desde o início, que assim todo mundo vai pegar. Desde cortando no tecido, fazendo molde. Vai ficar ótimo, Maira. Eu também tô nessa expectativa, que vai ficar ótimo. Agora tem que ficar, porque eu vou usar ela hoje. Coloquei na minha cabeça. Vou usar ela hoje na entrega. Vai ficar boa. Deixa eu já tirar esse monte de alfinete, porque esse alfinete aqui é aquele grandão. E ele espeta até. Quando a gente sai com a mão toda espetada. Já tô terminando de costurar aqui. Vou mostrar pra vocês, tá? E a gente já vai recortar, ó. Sabe onde que eu vi, gente? Essa ideia da blusa combinando com a máscara, que eu achei legal demais. E nessa estampa de animal print, que é essas oncinhas, essas coisas, eu achei muito legal. No Instagram da Graciela Lacerda, a esposa da Zé de Camargo. Ela tava usando... Ela tava usando... Depois vocês dêem um olhar. Eu achei que ficou legal demais. Eu vi lá a foto dela lá. Da máscara combinando com a blusa. Eu achei diferente. Porque assim, a máscara preta é básica, né, gente? Todo mundo tem uma máscara preta. Agora, com a mesma estampa da blusa, eu ainda não tinha visto assim, não. Eu achei legal. Porque ela ficou desse jeito. Tá todo pregado. Todo costurado. Que eu costurei bem na beiradinha. Pra vocês verem. Agora eu vou recortar. Aqui pra gente começar a montagem da máscara. Deixa eu ver a minha tesoura. Essa. Essa. Deixa eu ver a minha tesoura. Vocês vão cortando com cuidado pra não cortar a máscara, hein? Se não, tem que fazer outra. Uma cortadinha. Agora eu vou pra próxima. Aqui, gente. Você pega... Ele é muito maleável. Então, tem que costurar primeiro mesmo. Pra depois recortar. Porque você alfinetar esse tecido cortado aqui sobre outro molde já cortado é muito difícil. Hum, 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 hum. E aí... E aí... E aí... meninas depois vocês me sigam também no outro canal meu aqui no YouTube só que o outro é de costura não o outro é de coisas da roça vou colocar lá receitas plantações algumas coisinhas assim e o link dele da do outro grupo tá aqui na descrição também depois vocês me seguem lá Oi Anny bom dia quem gosta né desse tipo de conteúdo me segue lá que lá vou mostrar mais assim o dia a dia que ela ficou dessa forma que ela cortadinho aqui ele vai até misturar né com a blusa retalho da blusa né que é o cortadinho os dois e um lado avesso e o direito que que eu vou fazer eu vou encontrar que o direito com direito colocar os dois juntinhos dessa forma E aí E aí E aí E aí e vou alfinetar e estabilizar ele tudo e vamos aqui já ele é alfinetado aqui ó ficou dessa forma toda alfinetadinho agora eu vou passar uma costura daqui dando a volta até até aqui no final, só nessa parte arredondada toda, nessa meia lua. Tá, vou costurar, dou um retrocesso aqui e venho costurando até aqui no final. Sempre segura a linha aqui pra trás, pra não correr risco dela embolar no início da costura. Vocês vão ver que ela é muito fácil de fazer, gente. Isso aqui demorou um pouquinho mais que eu tô colocando mais um tecido, né? Mas se não tivesse, vocês iriam ver que é muito fácil. Porque a confecção começa a partir daqui. Costurei essa parte toda. O que eu vou fazer? Eu vou abrir ela aqui, ó. Aqui tá meu tecido, que eu vou abrir e encostar aqui, ó, costura com costura. Que eu tava assim, eu vou abrir e encostar aqui, ó, costura com costura. Encostei e vou alfinetar. Antes, o que que eu tava fazendo, gente? Eu tava abrindo essa costura aqui toda. Mas uma seguidora deixou aqui nos comentários uma coisa que faz muito sentido. Que eu não tinha pensado nisso. Não é bom eu abrir essa costura, é melhor eu deixar ela de lado pra não passar o vírus. Né? Porque se eu abrir, vai ficar uma abertura, uma porta de passagem aqui. Então, é interessante. Então, eu vou fazer ela deixando a costura de lado. No Instagram, Gilane. No Instagram não, desculpa. No Telegram. No Instagram eu não dou conta. Porque é muita mensagem que chega o dia inteiro. No Telegram. Vou deixar tudo aqui do canal, lá no Telegram. Porque senão eu realmente não dou conta. Chega muita mensagem e o tempo todo. E eu não ia dar conta de abrir tudo e responder. Porque às vezes eu deixo o do WhatsApp ligado no computador. Que aí minha mãe também olha pra mim e responde. Porque às vezes eu sozinha não dou conta. Porque além de eu costurar aqui. Gravar os vídeos aqui de vez em quando do canal. Fazer. Bom dia, Josa. Fazer os vídeos, né? Gravar. Trabalhar, né? Do meu ateliê. Do La Rosita. Eu ainda estudo. Eu faço faculdade. Faço de manhã e à noite. Daqui a pouco começa a minha aula. Agora tá online porque por causa da pandemia, né? Eu faço fisioterapia. Mas, assim, eu faço... Eu estudo de manhã e à noite. Indo na parte de trás. Meu menino tem as terapias do meu menino. Então, assim, é difícil pra eu acompanhar tudo. E, Erika, bom dia. Que, ó, tá alfinetado dessa forma. Ficou assim. Agora eu vou passar as costuras aqui, ó. Eu começo aqui. E vem dando a volta. Até aqui. Essa parte retinha aqui do lado eu não vou costurar. Vai ficar aberto. Tá? Então, por isso que eu não dou conta, gente. De acompanhar o WhatsApp. O tempo todo. Porque, às vezes, quem responde é minha mãe também. Oi, Maria Afonso. Bom dia. Porque... As vendas... A maior parte das minhas vendas são feitas pelo... Pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Então, eu não dou conta de misturar duas coisas. Só por isso, meninas. Aqui, ó. Costurado. Agora, eu vou tirar meus alfinetes aqui. Ficou dessa forma, costuradinho. Agora, eu vou dar uns piques com a tesoura nessa parte aqui, ó. De cima. Esse embisado. Esse arredondado. Pra ficar mais fácil na hora que a gente desvirar. O acabamento ficar legal. Eu vou cortar essa pontinha aqui, ó. Porque, senão, vai ficar muito grosso na hora que eu desvirar. E eu acho que essa máscara vai ficar legal. Ó, teve alguém que falou aqui que já faz dela também, assim. Assim, com cedo, é a primeira que eu faço. Quem que falou que já faz? A Ângela. Colocar todas as costuras de um lado só. Até então, eu só fazia com o tecido normal. Aqui, ó. Dei um pique nela toda. Nessa parte aqui. E agora, eu vou desvirar. Gente, não tenta desvirar essa máscara assim, ó. Puxando aqui, que vai deslocar três dias tentando. Então, pega ela assim, ó. Abre. Separa um tecido e o outro. E empurra pra dentro. Pra desvirar. Aí, você puxa aqui, ó. E vem puxando ela desvirando. É mais fácil. Vou puxar aqui com cuidado pra não esticar meu tecido demais. E aí, ó. Tô aí puxando ela aqui com cuidado, que eu tô com medo de esticar muito meu tecido, se não fica legal. E se fosse só as camadas de tricolinho, já tinha desvirado, tá? Ah, Rosa Maria de Pernambuco, achará. Rosa Maria, eu sou Rosa Helena. Tô puxando ela aqui mais devagar, gente, pra não esticar o tecido todo. Pô, eu acho que vai ficar legal essa máscara. Agora eu tô acreditando, vai ficar muito legal. Aqui, ó, desvirei. Agora aqui tá a emenda da costura, você vai passando o dedo pra frente, pra trás, que ela vai chegar no lugar certinho. Se a Elie chegou agora... Maíra, os tecidos é tricoline e seda, que eu tô utilizando. Tô fazendo ela com tricoline e com seda. A seda é o restante dessa minha blusa, eu quero um vestido. Quer virar aqui um pouquinho. Aqui, ó, tá ficando dessa forma. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou virar aqui pra dentro meio centímetro, que vai ser o lugar onde a gente vai colocar o elástico. Tá? Vai ficar linda essa máscara, gente. Que é o e meio centímetro do lado de cá também. Eu não vou passar lá no ferro, não. Quem quiser pode passar lá no ferro pra acertar esse pedacinho aqui. É só virar aqui e conferir se os dois lados estão iguais. Você fecha ela aqui, ó, pra conferir se você virou pra dentro aqui o mesmo tanto de acabamento, pra não ficar torto. Fez isso aqui. A medida do elástico, gente, é 17 centímetros. Eu já até deixei cortado aqui, ó. Antônia de Aracaju, bom dia! Aqui, ó. 17 centímetros. Se você for utilizar nesse elástico, rolhe isso pra máscara. Se for o elástico tradicional, aquele chatinho, você coloca 17,5. Se for o roliço comum, você coloca 18, tá? Pra não dar erro. Agora eu vou encaixar meu elástico aqui dentro. Meio centímetro dele aqui pra dentro de um lado. E meio centímetro do outro, no outro cantinho. Vou mostrar de pertinho pra vocês aí. E do lado de cá, a mesma coisa. Tem Maria Rosa. Bom dia! Tem tanta rosa aqui, gente. Tem Helena também. A tradicional, eu tô vendendo ela a 7. Agora, essa daqui com seda, eu não tenho nem ideia de quanto que dá pra eu vender ela. Porque como isso aqui é a primeira que eu tô fazendo, e eu tô fazendo com a sobra de um tecido meu, então eu não tenho noção ainda de como que dá pra eu vender ela. Como eu não trabalho, assim, diretamente com seda, eu não sei quanto que tá o metro dela aqui em BH. Apesar de que aqui o tecido não é caro. Que ela ficou desse jeito. Que ela ficou desse jeito. Agora eu vou passar uma costura. Começando aqui, dou um retrocesso em cima de cada ponta aqui do elástico. Vem costurando na volta e termino aqui. Embaixo não precisa costurar, tá? Só nessa parte de cima e nas laterais. Vou costurar e já mostro pra vocês. Aí você sempre dá um retrocesso em cima do elástico pra garantir que ele vai ficar bem preso. Pra quem não viu no final do vídeo, eu vou mostrar tudo que a gente fez ontem, tá? Ontem a gente teve três aulas, né, meninas? Pra quem acompanhou aí, foram três aulas ontem. Hoje de manhã teve a bolsinha, porta-moedas, que é a mini bolsa, miniatura. Teve a aula da carteira e teve a máscara anatômica com lese e a 3D com lese à noite. Ontem foram três? Três vídeos. Rosa Maria, você tá vendendo três reais, Rosa? Nossa, você não acha que tá muito barato, não? Bom, não sei, né? Não sei aí se dá pra você lucrar direitinho com esse valor. Aqui eu vendo... O mínimo que eu faço a máscara aqui é cinco reais, dependendo do modelo. Então, gente, ficou pronta. Ficou prontinha a máscara. Agora eu coloquei ela aqui no rosto, né, pra ver como é que ficou. Gente, olha. Cheguei bem pertinho. Olha, o que vocês acharam, gente? Me falem aí. Ficou legal, né? Olha lá. Combinando com a blusa. Olha. Ficou do jeito que eu estava imaginando. Ah, ficou bem legal, né, gente? Diferente. Bem certinha, bem confortável. Gostei do resultado dela. Ah, Rosa, então vale a pena, porque você compra o tecido barato aí também, né? Vale a pena, sim. A gente tem que ver tudo, né? Os custos, tudo direitinho. Aqui do outro lado. Olha como que ficou do outro lado dela. Ficou bem certinha. Ficou linda, né, Adelane? Gostei também, gente. Olha lá a lateral dela. Fica bem certinha. Bem certinha mesmo. Não, não escorrega. Balançar bem aqui a cabeça. Porque às vezes você está andando, aí a pouca máscara está aqui embaixo no queixo, né? Não, mas isso aqui não escorrega, não. Balançando forte aqui, não cai, não. Gostei. Gostei do resultado. Que eu vou mostrar aqui rapidinho. Para quem não viu o que eu ensinei aqui ontem, nas aulas. Aqui, ó. Foi essa bolsinha. Colocar ela aqui pertinho. Aqui, ó. Do outro lado dela. Dá para respirar bem. Dá sim. De um lado. E do outro. Exatamente igual. Se eu fosse fazer ela dupla face, seria um pouquinho diferente. Parece a ninja. Que eu parecia a ninja mesmo com ela preta. Essa aqui eu fiz ela dupla face. Aqui, ó. O mesmo modelo, só com tricolinho dupla face. Essa fica mais parecida a ninja. Porque ela fica bem justinha. Como é que fica? Essa fica mais parecendo. Vou colocar aqui. Que é o que eu ensinei aqui ontem, meninas. Essa bolsinha. Esse mini porta-moedas. Né? Para as meninas que gostam de miniatura. Igual eu. Sou apaixonada pelas miniaturas. Ensinei esse porta-moedas. Fazer ele de três formas diferentes. Inclusive com a alcinha. Para fazer tipo mini bolsa. Desse jeitinho. Fiz essa máscara aqui, ó. Esse foi o vídeo da manhã. Foi a live igual essa que eu fiz agora. Só que de manhã eu fiz essas bolsinhas. Fiz três durante a aula. Três formas. Fiz essa máscara aqui. E a máscara 3D com lese. Você viu todas elas, Mary Nildes? Que bom. Que bom. Obrigada. Fiz essa daqui com lese. E a 3D com lese. Elas não estão aqui. Porque já foram entregues. Tá? Para as clientes. E fiz também essa carteirinha. Para combinar com essa bolsa. Cadê ela? Essa aqui foi a aula especial, né? Da bolsa dos 50 mil inscritos. Eu ia fazer a dupla face. Só que eu acabei fazendo direto. Porque tinha mais um passo para fazer nela. E ia demorar mais um pouquinho no vídeo. Olha lá. Já tem quase uma hora o vídeo. Mas depois eu faço ela dupla face. Fiz essa carteirinha aqui, olha. O vídeo do... Mais ou menos do meio do dia foi essa daqui. Aqui, ó. Foi essa carteirinha. Lindinha. Fofinha. Tem essa alcinha aqui, olha. Que dá para você pendurar ela aqui na alça da bolsa. Ou na presilha da calça. Abri ela aqui para vocês verem. Já estava fechada aberta. Aqui, ó. O lugar para você colocar o cartão. Vou colocar minha bolsa para cá. O lugar para você colocar o cartão. E um bolsinho aqui com zíper. Aqui, ó. Aqui dá para você colocar a sua nota. Suas moedas. Dá para você colocar tudo aqui dentro. Muito simples e fácil de fazer, gente. Com detalhinho dá para fazer a sua carteira. Essa aqui foi a segunda aula de ontem. Né? Isso daqui. Então foram... É, foram três aulas mesmo. Isso mesmo. Foi essas bolsinhas. Essas miniaturas. E depois foi a carteirinha. E por último foram as máscaras. As máscaras, é. As máscaras nesse modelo. E na máscara 3D. Só que com lésio. Eu tinha duas lésios aqui. Ah, o ferro. A Maíra. Obrigada. Bem lembrado, Maíra. O ferro. Vou mostrar o ferro. Tirar minhas bolsinhas lindinhas para cá. Minhas miniaturas. O ferro, gente. Eu estava doida para comprar esse ferro. Ah, que bom, Rosa. Você está aprendendo. Oh, 63 anos. Que gracinha, gente. Que gracinha. Isso mesmo. A Maíra também assistiu todas as aulas. Que legal. Eu estava doida para comprar esse ferro, gente. Na verdade, eu queria comprar o ferro, essa tábua de corte. E aquela régua de patchwork que eu não tinha. Igual eu falei com vocês, eu sempre falo, eu compro muita coisa no mercado livre. Sempre compro quase tudo que eu compro, eu compro no mercado livre. Então, eu achei um vendedor que vendia o kit da tábua de corte com a régua vinha. Olha só. Que preço legal, gente. A tábua de corte, a régua, a tábua de corte, a régua, um cortador circular, uma caneta fantasminha, desmanchador de costura, aquela tesourinha para desmanchar a costura. Um pacote desses alfinetes que eu gosto de utilizar aqui, ó, esses grandões. Deixa eu ver mais o que. Um alicate de bater botão, que eu ainda não me acertei com ele, desses alicates de bater botão de pressão, botão Ritas. Ganhei um desses que é mais, ganhei mais coisa. Ganhei bastante coisa. R$179,00. Ainda parcela, né, gente? E eu não paguei frete. Então, assim, eu achei que valeu super a pena. Eu moro aqui em Belo Horizonte e aqui se eu fosse comprar ia sair mais caro. Se eu fosse comprar separado a tábua de corte com os outros negócios. Aí eu queria comprar a tábua de corte e o ferro. O ferrinho, aqui em Belo Horizonte, eu não achei ele de menos de R$160,00, esse ferrinho. Ele é muito bom, gente. Ele é utilizado pra patchwork, pra essas costuras pequenininhas que a gente precisa abrir, alguma coisinha. Eu não dava nada por ele. Falei, ah, tem muita gente que usa ele, mas eu não sei se ele funciona, se esquenta mesmo direito. Gente, isso aqui se a gente bobear, queima seu tecido todo, de tanto que esquenta. Esquenta pra caramba. Vou mostrar ele aqui. Esse aqui é da Westpress. É o que a maioria das pessoas usa. Ele vem assim, nessa caixinha. Ângela, eu prefiro balancinho. Eu não me dou muito bem com o... Deixa eu tirar minha bolsa aqui. Eu não me dou muito bem com alicate, não. Não sei se é porque eu não sei usar, mas eu prefiro mil vezes o balancinho. Aqui, ó. Até deixei ele aqui pertinho, pra poder gravar batendo botão, essas coisas. Então, assim... Aliás, ontem no vídeo que eu ensinei a fazer a carteirinha, eu até mostrei direitinho como que usa o balancinho, como que regula ele pra esse botão Ritas. Mostrei tudo, tá? Então, depois você assiste ele lá também. Eu vou deixar o link da aula aqui na descrição. Aqui, ó. Ele vem assim, nessa embalagem aqui, ó. Vem um saquinho pra transporte. Vem essa parte aqui do ferro, na parte de baixo dele. Isso daqui, sabe quanto que eu paguei? Paguei R$129,00, gente. R$129,90. Não paguei frete. Porque aqui eu moro no Sudeste. Então, a maioria dos vendedores dão frete grátis pro Sudeste. A maioria desses. Aqui, ó. Ele é desse jeito. Ele é pequenininho. Aí, Gilane... Eu fui em São Paulo, Gilane. Eu fui em São Paulo. Eu fui aí no Brás. Fui na 25 de março. Eu fui aí no ano passado. Eu fui no ano passado. Falei, vou comprar um monte de coisa em São Paulo. Lá é tudo barato. Vou comprar um monte de coisa lá. Mas quando eu cheguei, eu vi que, assim, eram algumas coisas, eram os mesmos preços aqui de BH. E outras ainda eram um pouco mais caras. Então, eu falei assim, tem realmente muita coisa barata aí. Mas eu ainda... Algumas coisas eu achei mais barato aqui em BH. Cidade linda. Gostei demais de São Paulo. Aqui, ó. Ele vem assim. Aqui vem escrito aqui do lado. Patchwork. Aqui tem o lugarzinho aqui na frente onde a gente coloca a água nele. Porque ele é a vapor, gente. Um tremzinho desse tamanzinho aqui é a vapor. Vocês acreditam? Aqui é o cabo. Com essa saída desse jeitinho aqui, ó. De três pininhos. Aqui tem um botãozinho que a gente aperta. Vale a pena, Renata. Vale a pena. Esquenta bastante. Aqui, ó. Você aperta aqui. Ele vira a alcinha dele. Pra você passar segurando desse lado, se você quiser. Aqui você regula a temperatura. Você regula ela toda. Já usei. Já usei, Maíra, o vapor dele. E é o que eu tô falando. A gente tem que ficar de olho... Deixa eu deixar ele desligado. Fica assim. Aqui é a saídinha do vapor dele. A gente tem que ficar de olho porque isso aqui esquenta demais. Esquenta muito, 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 muito. Eu já queimei alguns tecidos aqui com ele pra te falar a verdade. Então, assim... Eu, no início, eu não tava acostumada, né? Pensei assim, não. Vou ter que colocar ele bem quente pra poder esquentar. Pra conseguir passar alguma coisa. Eu coloquei ele no máximo. Coloquei aqui, ó. Ele tem uma bolinha. Duas bolinhas. Não sei se vai dar... Deixa eu virar aqui a alça. Não sei se vai dar pra vocês verem. Aqui, ó. Tem uma bolinha, duas bolinhas e três bolinhas. Nessas três bolinhas aqui, ele é no vapor. Eu, como eu não sabia... Né? Não vi ninguém explicando isso aqui até hoje. Eu coloquei no máximo e fui passar. Queimei meu tecido todo. Grudou todo aqui atrás. Ele é bivolt. Ele é bivolt. Aqui embaixo, ó. Tá vendo? Tem essa chavinha que você troca. Você tem 10 e 220. Aqui você mesmo troca. Então, o que que eu fiz? Gente, eu não sabia. Não sabia que isso aqui esquentava desse jeito. Então, fica a dica. Pra quem comprar, não coloca direto no... Nessas três bolinhas no máximo. Porque queima mesmo o tecido. Queima mesmo o tecido. E assim, você perde o que você tá fazendo. Eu perdi algumas coisas até eu conseguir pegar o jeito com isso aqui. Que eu não sabia. Então, fui perdendo até... Ai, ó. A minha blusa grudando aqui na agulha. Fui perdendo até conseguir fazer. Ai, a Valéria vai ganhar de presente. Olha que legal, Valéria. Depois você me conta aqui como é que foi a sua experiência com ele. Então, gente. O meu conselho. Quem vai utilizar esse ferrinho? Eu ainda não tenho uma tábua pequenininha pra eu deixar aqui na máquina. Eu vou fazer e vou mostrar o passo a passo de fazer uma mini tábua pra máquina. Vou gravar e vou deixar aqui pra vocês. Porque é uma coisa útil. Quando você vai fazer, assim, alguma peça rapidinha. É bom ter ele perto da máquina pra você vir passar. Porque ele não pode passar. Essa tábua de corte não pode esquentar. Então, você não pode passar nada em cima dela. Assim, por perto dela. Porque senão deforma. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a mini tábua de passar. Pra eu usar ela. Porque esse ferro aqui eu ainda uso ele em cima da minha tábua de passar roupa. Porque ela é grande, mas ela não fica, assim, pertinho da máquina. Então, eu tenho que sair de perto da máquina pra eu poder fazer. Aí, ó. Já tem gente querendo aprender a fazer a mini tábua. Eu vou fazer. Vou fazer junto com vocês aqui. Pra vocês aprenderem. Então, o que é que eu fiz, gente? A dica. Pega um tecido. Assim que você não esteja utilizando direto. E vai treinando. Pra você acostumar com a temperatura. Eu, até hoje, ainda não me acostumei totalmente com a temperatura desse ferrinho. Ele é bom pra você estabilizar a manta. Que ele esquenta pra caramba. Então, você vai colocar ali a manta. Todo mundo aqui tem costume de fazer, estruturar a manta no tecido. Porque dependendo do tecido, quando o ferro tá muito quente. E dependendo da manta também. Se o ferro não estiver muito quente, ela não gruda. Então, você coloca a manta com aquela parte que cola na mão, aquela colinha, pra cima. Coloca o tecido em cima. E põe o outro tecido por cima. Pra não queimar seu tecido direto. Pra não deformar, assim, a cor da estampa do tecido. Não mudar a cor dele. O que você faz? Você coloca o outro e coloca em cima. Fica segurando ali uns três segundos. Depois troca de lugar mais uns três segundos. Isso aqui é excelente pra isso. Porque ele esquenta muito. Muito, 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 muito. Então, eu acho que vale a pena, gente. Pra essas coisinhas pequenas, assim, abrir uma costurinha que você vai fazer. Que você precisa abrir uma costura ali, assim, rápido. Pra você não ter que esquentar seu ferro grande. Isso aqui vale a pena demais. Porque ele esquenta, assim, ó. Em segundos. Ele esquentam muito rápido. Eu acho que vale a pena. Eu ainda não tô utilizando ele tanto. Porque eu não tenho uma mini tábua pra eu deixar aqui mais perto da minha máquina. Então, se eu vou levantar pra eu ir lá passar na minha tábua de passar. Eu já uso outro ferro que já fica num suporte do lado dela. Mas, assim, quando eu fizer uma tábuazinha, uma mini tábua, eu vou deixar ele aqui do lado. Pra eu passar aqui do lado, pra eu não ter nem que levantar da minha máquina. Vou fazer isso. Então, assim, resumindo, eu acho que vale a pena. Eu paguei R$129,90 no Mercado Livre. Eu tive frete grátis aqui pro Sudeste. Se me entregaram em quatro dias. Você encontra alguns vendedores que vendem junto a tábua e o ferro. Eu comprei separado porque os que vendiam junto a tábua de corte e o ferro saíam mais caro. Sabe? Saíam mais caro do que se eu fosse comprar separado. Então, eu comprei com um vendedor. Eu comprei o ferro e com outro vendedor eu comprei o kit da tábua. Da tábua de patchwork. Kit de patchwork, eles falam. Eu fiz dessa forma. Aí, quem perguntou como que eu faço pra comprar no Mercado Livre, eu faço assim, gente. Você digita lá o que que você quer comprar, né? Você digita lá, assim, por exemplo, mini ferro de passar. Você escreve lá, mini ferro, mini ferro, que já vai aparecer. Ou então, mini ferro patchwork. Mini ferro de passar. Vai aparecer esse daqui, tem esse vermelhinho, né? Que é o que a maioria das pessoas usam. Tem um que é azulzinho também, que eu não lembro a marca dele. Mas esse vermelhinho é assim, o que quase todo mundo usa é esse daqui. Esse de patchwork é esse daqui. Então, você vai olhar. Vai aparecer vários vendedores. Eu olho tudo pelo celular, pelo aplicativo do Mercado Livre, pelo celular. Aí vai aparecer vários vendedores vendendo. Aí você clica nele. Vai aparecer lá a qualidade do vendedor. Desculpa, é a reputação do vendedor, na verdade. Porque ele tem lá, vai do branco, passa pelo amarelo e vai até o verde. Aí, se tiver no verdinho, geralmente você pode comprar que o vendedor é confiável. Eu sempre compro do vendedor que tá com o símbolo ali, verdinho. Eu põe o amarelo assim pra baixo, eu já não compro. Vou deixar aqui na descrição, apesar que eles não vão me dar nada ali assim de patrocínio, né? Mas eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. Então, assim, eu olho, eu olho nos comentários dele, o que as pessoas estão comentando. Se ele tem lá cinco estrelas ou quatro estrelas, por exemplo. Se ele presta um bom atendimento, entrega rápida, né? Entrega com forma marcada, se ele tira as dúvidas das pessoas. Eu sempre compro assim. E se ele já teve muitas, muitas, muitas mercadorias vendidas. Olha isso tudo quando você vai comprar. Porque, assim, eu já vi muitos casos de gente que compra assim na internet e chega lá um tijolo dentro da caixa. Tem isso, gente. Infelizmente tem isso. Então, assim, eu só compro de vendedor que é confiável. Eu, eu, eu só compro assim, né? Tem gente que vai, que arrisca a sorte, dá certo. Né? Que a gente não pode julgar. Que, às vezes, a pessoa tá começando a vender ali e ainda não tem uma boa reputação no mercado livre. Mas eu compro assim, porque eu tenho muito medo. Né? Meu dinheiro é muito suado pra eu arriscar. Então, gente, eu faço assim. Vai, vai, se vocês forem comprar, eu acho que vale super a pena. Igual, isso aqui eu comprei no mercado livre. Ah, tá. O kit de corte eu comprei no mercado livre. Esse balancinho eu comprei no mercado livre também. Porque o microfone que eu tava falando, comprei, comprei essa semana no mercado livre. Eu comprei, quer ver? Hoje é quinta-feira? Ontem foi quarta. Chegou na ter... Eu comprei ele na segunda-feira. Olha pra vocês verem, gente. E tem lá a entrega full. Chamando entrega full. Embaixo, assim, é full entrega, entrega full. Uma coisa assim. Quando você compra naquela entrega, a entrega é super rápida. Super rápida mesmo. Eu comprei na segunda-feira o microfone. Esse que tá falando. Que se eu não tivesse com microfone, um monte de gente já tinha falado que eu tava falando muito baixo. Que eu falo baixo mesmo, na verdade. Eu não consigo falar alto. Então, assim, o que é que eu fiz? Eu comprei na segunda-feira. Na terça-feira, durante a live da manhã, meu microfone chegou. Vem de São Paulo. É, a gente junta os pontos também. Vale muito a pena. Vale super a pena. A gente vai acumulando os pontos ali. Porque eu compro muita coisa, assim, no mercado livre, gente. Elástico. Esse elástico roliço mesmo que eu uso. Quer ver? O meu nem tá aqui. Tá lá em cima. O elástico roliço pra máscara que eu uso. Eu compro no mercado livre também. Esse também entrega super rápida. Super, super rápida. Então, eu acho que vale a pena, gente, tentar. Porque, às vezes, ainda mais com essa pandemia aqui. Tá tudo fechado, né? Né, Valé? Tá tudo fechado. Tudo fechado. A gente não encontra. E, às vezes, quando encontra, tá muito caro. E, assim, a gente que trabalha com artesanato, a gente tem que olhar sempre o lado da gente. O lado que dá pra gente levar as coisinhas. Não, deixa eu ver. Ninguém que dá pra eu ganhar um pouquinho aqui. Ninguém que dá pra eu comprar, assim, mais em conta pra equipar meu ateliê. Então, assim, a gente tem que ir fazendo dessa forma. Igual eu. Eu não tenho tudo. Eu não tenho tudo que eu preciso. Assim, eu já tenho muita coisa aqui, mas não tem tudo ainda. Então, eu vou comprando aos pouquinhos. Igual mesmo esse ferrinho e essa tábua de corte. Tem poucos meses que eu comprei. Tem pouquíssimo tempo que eu comprei. Comprei esse ano. Então, a gente vai comprando as coisas aos poucos. E quando a gente encontra um lugar mais em conta pra comprar, aí que a gente aproveita, né? Então, essa é a minha dica de compra no mercado livre. Né? Dessas coisas, assim, desses acessórios. Eu acho que vale super a pena. E agora, igual eu comentei com as meninas, aqui eu tô vendo se eu fecho uma parceria com a loja de tecidos aqui de BH. Que aqui também tem alguma, aí ó. A Maria Nilce acabou de perguntar. Tem uma loja aqui que vende tecido muito barato, gente. Muito barato mesmo. Tem uma grande variedade de tecido. Tem umas estampas maravilhosas. E quando eu falo o preço dos tecidos que eu pago aqui, às vezes as meninas não acreditam. Falam, ai, na minha cidade é 30 reais o metro a tricoline, 40 reais o metro. E assim, gente, essa loja tem muito tecido barato. Vale super a pena. Tem tecidos, assim, tricolines. A partir de 14,90, um metro. Um metro. Aquele creptone brisa. Aquele que tem 2,20 de largura. Liso. Que a gente usa muito também, que ele parece muito tricoline. Aqui é 14,90 um metro. 2,20 de largura. Então, assim, tem outros tricolines. É 7,90, 21,90. 27,90. Mas tudo tecido de qualidade que você vai utilizar e falar assim, gente, vale a pena. Vale muito a pena. Mas vou ver se der tudo certinho pra fechar essa parceria com essa loja. Vou começar a divulgar ela aqui com vocês. Mas se não for com essa loja, vai ser com uma outra. Que também já tá mais ou menos encaminhada. Se não for com essa, vai ser com uma outra. Mas vai ter uma loja aqui que eu vou começar a divulgar pra vocês. Tá bom? Então, meninas, muito obrigada. Todo mundo que ficou aqui comigo até agora. Olha, mais de uma hora de live ainda tem gente aqui comigo. Obrigada, meninas, pela companhia de sempre. Hoje à noite vai ter mais aula. Não sei se hoje vai dar pra eu colocar três vídeos, porque hoje eu tenho entrega pra fazer. Mas eu vou gravar. Vou deixar o da noite gravado. Não vai ser ao vivo, tá? Vou deixar ele gravadinho pra vocês assistirem um modelinho diferente. Mais um passo a passo diferente. Tá bom, meninas? Um beijo, que Deus abençoe grandemente a vida de cada uma de vocês. Tá bom? Espero vocês aqui mais tarde. E espero vocês comigo aqui amanhã, pra gente bater mais papo. E quem ainda não tá lá no Telegram, vai pra lá também, gente. Vai pra lá, pra gente poder bater papo. E tirar dúvidas. E me segue lá no outro canal. Tá tudo aqui na descrição. O outro canal tá lá. Chama Casa na Roça. Vocês me seguem lá, tá bom? Beijo, meninas. Fiquem com Deus.